Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Pra você que é novo no canal, meu nome é Laudicea, aqui do canal Lauderapia Produtos Caseiros. Sejam muito bem-vindos e hoje eu trago pra vocês esse sabão maravilhoso. Muita potência, muita qualidade e rentabilidade. Muita rentabilidade mesmo, tá gente? Um sabão maravilhoso. É o sabão de 4 litros de água. Isso mesmo, gente. Essa receita levou 4 litros de água e poucos ingredientes. Vocês querem aprender a fazer essa receita? O passo a passo bem certinho. Então fique agora com o passo a passo aqui nesse vídeo. Vamos parar de conversa e bora pra receita. Bora lá? Oi gente, bora começar mais uma receita. Hoje eu trago pra vocês uma receita maravilhosa. É um sabão fácil de fazer, gente. Que vai poucos ingredientes, mas tem muita rentabilidade. É o sabão de água. Só que é 4 litros de água ele, tá gente? Não é aquele sabão que tem já aqui na internet, não. Ele é um pouquinho mais diferente, tá? Por quê? Porque os que tem aqui na internet, eles falam que é óleo. O meu não é óleo. O meu é sebo. Gordura dura do boi, tá? Se vocês fizerem essa receita com óleo, não vai dar certo, ok? Então só já adiantando isso aqui pra vocês. Aqui a gente vai colocar 3 litros de sebo. 3 litros de sebo, tá? Dentro do bau. E antes disso, antes de colocar os 3 litros... Bom, mede logo os 3 litros de sebo aqui. Vamos colocar aqui os 3 litros de sebo. Lá o sebo é o que? O sebo é a gordura dura do boi, tá gente? Peraí, vamos ver se vai mais. Tá bom? 3 litros de sebo. Tá certinho. 3 litros de sebo, como vocês estão vendo. Aí agora a gente vai colocar 500 gramas de soda. A minha soda é R$ 96,99 em escamas. Aonde é de soda em 3 litros de água. Ok, gente? Aí a gente vai mexer um pouco. Pode colocar a soda. Aqui, ó. Lá, você tá de luva e ele sem luva e ele que tá mexendo com a soda. Você é inteligente, né? Realmente, gente. Era pra ele que tá de luva, né? Agora vamos colocar aqui. 250 gramas de sabão e pó. Ok? Já estamos mexendo, tá gente? 250 gramas de sabão e pó. Pode colocar diretamente aqui, ó. Colocar 250 gramas de açúcar. E vamos colocar também um detergente. E vocês podem mexer ele, tá gente? Até ele saponificar. Pode bater na batedeira, pode bater no mix. E pode bater também na furadeira. No meu caso aqui, a gente vai bater na furadeira, tá? Um pouquinho. Então vamos lá começar batendo na furadeira. Então bora lá. Essa receita é fácil de fazer e rápido de fazer, tá gente? Muito econômica, tá? E ótimo pra vendas. Essa receita aqui vai ser pra vendas mesmo, tá? Então bora lá começar batendo na batedeira. E aí E aí Gente, ele foi colocar a louva ali Porque eu tava olhando uma respingadazinha Se vocês vão bater na mão Vocês vão bater mais ou menos até essa consistência aqui Dá uma paradinha Olha, gente A consistência é essa aqui, tá? Bem cremosa Coloca aí a furadeira Não liga não Mexa assim A consistência é essa aqui, tá? Bem cremosa Mais ou menos vai uns 20 minutos Tá? Uns 15 minutos a 20 minutos Essa receita não é mais do que isso não, tá, gente? Ela não leva mais de 30 minutos, não Aí ele continua batendo E a gente vai dando procedimento aqui à receita Aqui eu tenho um litro de água em temperatura ambiente Lembra que pra soda eu dissolvi em 3 litros de água Então aqui tem mais um litro E aqui eu tenho 250 gramas de polvilho Polvilho é velho, viu, gente? Polvilho é bem escuro Já que tá escuro Aí a gente mexe aqui o polvilho, ó Pra que o polvilho? O polvilho ajuda na espuma do sabão, tá? Olha só, gente Só o polvilho já é espuma Ele ajuda na espuma do sabão Pode ser polvilho, pode ser fécula, tá? De mandioca Pode ser polvilho azedo, polvilho doce Isso aqui é aquele polvilho da roça Aí, é... E ajuda a dar consistência no nosso sabão Até porque ele dá bastante água, né? Então a gente quer um sabão consistente Então a gente aqui, ó Dissolve bem o polvilho E já vamos colocando aqui dentro E ele, imediatamente, ele vai dar uma engrossada, tá, gente? E bora mexer mais Gente, nosso sabão aqui já tá pronto, tá? Aqui, eu vou... Essa forma aqui Que meus inscritos, tá? Vocês me deram, tá? Com as sobras do dinheiro do balde Que vocês me deram também, tá? Eu comprei duas formas Comprei uma que é 30 por 30 E comprei essa aqui Essa forma aqui, ela é... Ela é 54 por 33 e 13 de altura Ela é 16 litros e meio, ok? Aí agora a gente vai colocar um pouco do sabão Eu vou enfeitar um pouquinho de sabão, tá? Eu vou colocar um pouquinho de corante nele Então eu vou colocar um pouco aqui E outro pouco eu vou colocar corante Pode parar Mas eu ainda vou usar essa deda, tá? Será que não tem que ir de cair nada? Prontinho Aí agora Tem como tirar ele? Só pra... Não, então eu coloco aqui mesmo, ó Vou colocar aqui Corante Vou até na furadeira, tá? Ó, gente Eu vou usar o xadrez mesmo, azul, tá? Aqui, ó O restinho que tem no balde Vem aqui, ó Prontinho Tudo que vocês quiserem, tá? Aí Só pra mexer só um pouquinho Só pra sofrer o corante É só um pouquinho mesmo Vem virar que tá bem raso Ó Sempre limpando as... As bordas aqui, né, gente? Ó Ó Só um pouquinho Vem virar que tá bom 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 Isso aqui é opcional, tá, gente? É só pra ensaiar um pouquinho, só não. Prontinho. Agora vamos colocar ele aqui, esse restante aqui. Ele endurece bem rápido, tá, gente? Esse sabão endurece muito rapidinho, ó. Vocês veem assim, não dá nada por ele, né? Mas dá uma diferença no sabão, fica muito bonito mesmo. Agora vamos limpar o balde, né, que a gente não perde nada. Gente, dificuldade desse sabão é zero, né? Muito bom esse sabão. Sabão feito com 4 litros de água, rápido de fazer, é um sabão muito potente. Esse sabão vai pra feira, tá, gente? Ele vai pra feira, ele vai ser vendido lá na feira. Não vai ser eu que vou vender ele, não. Tá? Uma pessoa que vende na feira e pediu pra me fazer esse sabão. Aqui, ó. A pedido da pessoa, pediu pra colocar o corante, por isso que eu coloquei. Tá? Ele ainda vai sexta-feira. Ele não vai agora, não. Não é essa sexta agora, não. É a outra sexta. Prontinho, ó. Bem limpinho. Aí aqui eu passo assim, gente, ó. Só pra dar um... Mesclado. Só pra mesclar o sabão. Prontinho. Assim que ele tiver durinho, eu volto, tá, gente? Pra gente pesar, cortar e fazer o teste da espuma. Então, vocês fiquem aí que eu volto já. Bem na hora que terminou, começou a chover, gente. Oi, gente. Voltando hoje com vocês pra mostrar o resultado do nosso sabão. A coisa mais linda que ficou esse sabão, gente. Esse sabão ficou durinho em 4 horas. Os 4 horas ele tava bem durinho. Mas aqui já é outro dia, tá? Foi falta de tempo mesmo de cortar ele, de mostrar pra vocês. Lá, o que é isso aqui? Isso aqui rachou um pouquinho, gente. Mas é normal do sabão de seco, tá? Agora a gente vai tirar ele da forma aqui junto com vocês. Ele mesmo já se descola sozinho. Lá, eu preciso juntar a forma? Não, gente. Esse sabão não tem perigo também de grudar na forma, não, tá? Aí a gente vai tirar ele aqui, vai pesar logo ele, né? E depois a gente corta pra vocês verem. Olha só que lindeza. Parece um quadro, né, gente? Parece uma pintura, ó. Tão lindo que ele fica. Olha como é que tá o fundo dele. Parece um vidro, mas não é um vidro. Olha que coisa mais linda, gente, que ele secou. Vamos logo pesar. Será que tem jeito de pesar ele assim inteiro? Porque ele é grande, né, a forma. Vamos ver aqui se vai dar certo. Ó, tá zero a balança. Olha, gente. Ele nos rendeu 7,255 kg. Muita rentabilidade, né, gente? Olha só, 7 kg, mais de 7 kg de sabão, maravilha, né? Agora vamos ver aqui quanto é que vai dar em pedaços. Esse sabão foi uma encomenda que eu peguei de uma pessoa que vai levar ele. A pessoa mandou fazer pra vender ele, entendeu? Olha só. Prontinho, vamos ver. Olha que lindeza, gente. Aqui é uma verdadeira obra de arte, né? E essas pintinhas deu todo o charme, né? Essas pintinhas da... Do... como é que diz? Do polvilho. Enquanto ele tá cortando aqui, tá? Eu vou dizer pra vocês aqui uma coisa. Essa minha régua, que muita gente pergunta, né? E eu vou dizer aqui em um vídeo. Essa régua, ela tem 5 cm. Cada sabão... Gente, olha só que coisa mais bela. Cada tirinha dessa fica com 5 cm. Gente, olha só. Isso é uma obra de arte. Meu Deus do céu. É uma obra de arte. Que coisa mais perfeita. Olha só. Deixa eu tirar até uma fotinha, né? Porque... Então... Ela é 5 por 30 de comprimento, tá? Lá, onde é que manda fazer? Onde é que você comprou? Quem fez foi meu esposo, tá? Você manda fazer nessas maçonarias, gente. Isso mesmo. Nas maçonarias. Vai lá, mostra. Tira a fotinha, ó. Vai. Tira a fotinha agora. Pronto. Tirou? Pronto. Leva lá na maçonaria. Diz, eu quero fazer uma régua igualzinha a da Lau, tá? E ela diz pra mim que ela é 5 por 30. Então, você faz. Aí vai dizer se faz ou não. Tem maçonaria que é meio enjoado, sabe? Tem maçonaria que não quer fazer, não. Mas tem maçonaria que é legalzinha. Aí vocês vão e mandam fazer. Ok? E... Beleza. Ou então, vocês pegam um... Um pedaço de MDF. Um pedaço de ripa. Alguma coisa assim, né? E faz... 5 cm. Manda cortar 5 cm. Se vocês não quisessem, né? Uma régua. Só encortar 5 cm, gente. Já sai padronizado o sabão. E a medida de comprimento é a medida que vocês quiserem. Ai, quanto é que pesa esse sabão? Quanto é... Gente, eu mostro tudo aqui. Mas o corte do sabão, quem define é vocês. Ok? Gente do céu. Que coisa mais que linda, viu? Muito belo esse sabão ficou. Gente do céu. Olha só. Não, não sei nem como é que eu vou fazer isso aqui. Porque ficou muito, muito, muito lindo mesmo. Olha só, gente. Ficou parecendo uma obra de arte de verdade, né? Eu não digo que artesã é... Sabão é um artesanato, né? Ai, deixa eu... Deixa eu coisar aqui. Sabão é um artesanato, né, gente? Olha só. Que coisa mais que bela. Esse sabão. Olha só. Que lindo. Não, deixa eu tirar a fotinha, né, gente? Vocês vão deixar. Porque isso aqui não é justo. Eu perdi uma obra de arte dessa. Olha só que lindo. Vou fazer até a capa com ele. Sim, meu Deus do céu. Mas para de enrolação e vamos... E vamos pro teste da espuma. Então, bora, gente. Pro teste da espuma. Vou tirar só uma tirinha de nada, tá? Só uma tirinha mesmo. Porque ele é pra vender mesmo. Sim, vamos cortar. Porque a gente vai cortar mesmo os pedaços, né? Olha. O pedaço que eu vou cortar aqui, o meu, vai ser de nove centímetros, tá? Ó, ficou cinco por nove. Cada pedaço. Vai ser todos eles assim. Cinco por nove. Ó. Então, cada tirinha dessa linha ainda é três pedaços. Então, vai dar três, seis, nove, doze, quinze, dezoito, vinte e um, vinte e quatro. Vinte e sete pedaços de sabão. Olha só quanta rentabilidade. Vinte e sete pedaços de sabão, gente. Espere só um pouquinho. Gente, eu tô morrendo de dó de cortar o sabão. Mas tem que cortar, mas não é meu mesmo. Eu tenho que entregar do jeito que me impediram. Mas deixa eu mostrar aqui. Já tinha mais uma fotinha, né, gente? Porque, nossa, ficou muito lindo. Olha só que coisa mais bela. Gente do céu. Que obra de arte. Eu vou cortar todo ele aqui. Mas antes eu vou fazer logo o teste da espuma, tá, gente? Deixa eu juntar mais um pouquinho aqui. Isso. Gente, olha só que coisa linda. Tira aquela cadeira ali, por favor, meu filho. A cadeira ali não tá combinando, não. Com a foto, não. Cadeira vermelha, né, gente? O que combina? Não tem nada a ver a cadeira vermelha com... Esse azul com branco lindo. Prontinho. Agora vamos fazer logo o teste da espuma. Que aí a gente depois corta o sabão e mostra tudo cortadinho pra vocês, tá? Vamos fazer aqui o teste. Será que ele vai espumar? Tira esse aqui. Tira esse aqui. Esse? Isso. Olha aqui, minha bucha não tem nada. Meu sabão. Será que ele vai espumar, hein, gente? O tempo de cura do sabão é como qualquer outro sabão, tá? Três semanas de cura. Lógico que ele vai espumar, tá bom. Tá bom, que a gente vai ter que secar ele ainda pra entregar. Sabão já usado. Já comprou sabão usado, vai ser esse. Olha só, gente. Que coisa linda. Que maravilha de espuma que rendeu esse sabão. Muita espuma, né? Muito maravilhoso. Gente, eu me apaixonei. Vou fazer um desse pra nós, né, gente? Porque esse aqui não é meu. Então, vou fazer um desse pra nós. Olha só que lindezo. Gente do céu. Que maravilha. Agora, vamos cortar todo ele? Então, bora lá. Espuma tem, rentabilidade tem, lindeza tem, né? Então, bora lá cortar. Tá? Prontinho, pessoal. Todo ele cortadinho. Olha que coisa mais bela que ficou nosso sabão, gente. Olha só que maravilha. Muita gente vai perguntar. Lau, por quanto você vendeu esse sabão? Gente, eu vendi esse sabão a 10 reais o quilo, ok? A pessoa que me comprou, diz que vai vender 15, 18, já tem freguesia certa. Então, aí é por conta dele, tá? Eu vendia 10 reais. Se eu fosse vender aqui na minha casa, o preço que eu venderia era 12 reais o quilo, tá? Então, aqui tá o sabão. Muita rentabilidade, muita qualidade, muita potência. Esse sabão, pode plastificar ele? Gente, eu recomendo que vocês deixem pelo menos uma semana, tá? Porque é um sabão feito com bastante água, então ele é um sabão que fica mais úmido. Então, vocês deixem uma semana pra poder plastificar o seu sabão. Como vai ser o dele aqui, tá? Eu só vou entregar, já vou entregar ele plastificado. Lógico que ele trouxe os plásticos, porque o plástico não tá barato. As sacolinhas, né? Ele trouxe as sacolinhas tudinho. Então, eu vou plastificar ele pra ele, tudinho, bonitinho. Já vou entregar todo o plastificadozinho. E ele só vai vender daqui a quase duas semanas, né? Que vai ser justamente quase o tempo de cura do sabão. Porque como ele leva mais água, com duas semanas, pra quem tem sensibilidade, pode usar tranquilamente. Então, aí tá dado o recado. A curiosidade já foi matada. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, gente. Que coisa mais linda! Tchau! 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 Tchau!